Olá pessoal, bem vindos ao canal, agora cá estou, como vocês estão vendo, um trator sem rodas, como pode ser, é pessoal, ele está com o sem rodas, como vocês estão vendo, agora tenho quatro problemas aqui, estou a tentar arranjar, estou a arranjar aqui, este carro já pegou, quase partiu, este lado, este lado também, já pegou, está partindo também, este ferro aqui, estes dois ferros aliás, teriam de se tocar, estes dois ferros teriam de se tocar, agora, outro problema, está cá dentro aliás, mais dois problemas cá dentro, aqui dentro tem um ferro, não sei se vocês estão vendo lá dentro, não sei se vocês estão vendo lá dentro, não sei se vocês estão vendo aí, para entrar em ponto, para entrar, vou usar a minha fita métrica, não sei se vocês estão vendo aqui dentro, no fundo da fita métrica, aqui ó, está aqui no ferro, que ele partiu, mesmo, phải, é a passagem, é nosso pastor, no cão está, cá já é o carro, é da灯reze, está pender rápido não, é, está aqui também, tem que arranjar, e aqui tem outro, é que isto, é isto, que eu tenho um poço de quinta, é que ele me achar aqui, aqui tem outro, este carro, aqui assim, aqui um parapuzo, e está tá só saber aqui dentro, com fim da fita métrica, E este ferro vai segurar a transmissão ao trator na parte da frente e pôs aqui nestes ferros E tratou de andar aos altos e baixos na relva e então estes ferros aqui como são muito fininhos ao partir Eu tenho que, não os vou tocar mas eu vou reforçar estes ferros aqui como eu fiz ao outro trator que eu tenho ali Fiz a mesma coisa, vou ter que tirar isto aqui tudo de fora, a transmissão vai ter que sair tudo de fora Eu já comecei a tirar o parafuso, isto está solto e isto está aqui, é o que fecha e desliga a transmissão Portanto ela agora esta a facilidade, portanto tenho que tirar deste parafuso aqui a ti Tenho que tirar outro tal e assim de dentro, tenho que tentar tirar a transmissão do trator Tirar estes ferros fora, estes ferros fora e recuperá-los Como vocês estão vendo, é muito difícil para tirar ali também Minhas mãos não cabem ali, como se uma filha com as mãos de bebe E aqui também tem outro, que é a mesma coisa Portanto, eu já desmontei muita coisa né E então a gente vai continuar e vocês vão ver O nome deste trator é Contax A25-50HI Então é isto que eu estou fazendo Estou desmontando o trator top, como estão vendo Já desmontei uma camada de trator Estou desmontando o trator Por causa da nossa coisa virar isto daqui Porque este ferro aqui tem que sair E tal como é, porque isto está perdendo rápido Não está perdendo nada né Então no caso disso, eu tenho trator perdurado Já tenho aqui uma engenhoca Para levantar o trator Não é E o outro não foi fácil Mas este Já é mais de peso A tecnologia é mais analisada e tal Não é Exatamente Um dia Pode ficar no cadastro da transmissão Sua parte do Tadão O que estava Vou tirar a transmissão fora, aqui é louco, está tosso também, eu já troquei a transmissão, aqui é por uma transmissão nova, portanto eu tenho uma transmissão nova, eu sofrei o ferro, e ele está terminando o queimando até o certo ponto, e é isso ai, vamos lá, olha ai, o que é que anda ai, helicóptero de policia, ai em cima, para vocês verem, estão vendo, ai vai ele, onde é que ela anda, é por cima, olha, ele está ali por cima, ele anda dentro daquele vale de árvores ali, ele anda ali por baixo, anda ai a passear, tenta andar, anda à procura de algum gafanhoto, é como no outro lado do mundo, anda ai uma camada de gafanhoto, vamos aqui ver se alcança se há algum aqui, pronto, vamos lá, vamos lá, tirar os parafusos fora, agora, vou ter esta chapa que tem em cima, precisa segurar em cima, e agora daqui, mais por cima, pronto, tirei o parafusso, já está, a anelha está aqui, vou ter aqui uma árvore assim, espero até quem está lá para o sítio, mas está, ok, também a cima aqui já, já está solto, se ela sai daqui desta casilha, não quer sair, não faço nada, deixa escravar a cabeça, quer levar para lá nenhuma, agora aqui tem outra, não é largo, agora, meter essas chazinhas ali, e tirar o gafo fora, e tirar o gafo fora, agora aqui está, vamos lá, ok, este está aqui fora, temos que saber, este agora saiu fora aqui, esta casa sai fora, vamos lá, e ir para ali, e ir para ali, aí está, não se agradeça, porque é que está no ferro com uma mola, então, como se está vendo, posso matar o trato, quase e todo, agora está aqui, duas molas, vou deixar isso lá para agora, esta facinha também, que é uma mola, logo tem que encaixá-la, botou no sítio, eu não consigo entrar, chegar naquele parafusso, porque não tem espaço, se pudesse um buraco, chegar a hiela, e a chave, esta chave, vai para cima, para dentro dele, se calhar, quando o puser de volta, já será mais fácil, se calhar faço, como não tem um buraco, eu faço lá, só para caber as chaves, é isso aí, pronto, esta parte que já está, esta parte aqui, ainda já está praticamente, no fora, vamos tirar isto lá, e a primeira dimensão, vai ficar praticamente pronta para cima, e aí, eu já, este parafuso aqui, parece que apertou, apertou de novo, portanto, vou tirar-lo, onde é cá, onde está aquelas chaves, uma boquinha, que seja este, vou tirar ali, aqui, e agora, depois, aqui, para se meter, ele já estava lá, que já tinha tirado, sabe que, por motivo, ele parece que apertou sozinho, estou a ver aqui, dois parafusos grandes, eles vão, segurar este ferro, a transmissão, neste ferro, que é o que partiu, depois quando ele estiver fora, eu já mostro para vocês, pronto, aí está, vou tirar o outro, já estava sozinho, mas aquela, aquela pessoa, não sei porquê, pronto, aí está, vou deixar este aqui, assim, do jeito que ele estava, aqui é para não se perderem, eu já os deixo ali, aí está, pronto, e agora, a transmissão, como vocês verem, está solta, está solta, da parte do ferro, agora, quando eu levantar isto aqui, eu fiz ali, uma coisa para levantar, a transmissão, ficará em cima disto, tem que tirar aquela coisa, dali, aquele parafuso dali, e ali, daquele lado, parece que há outro, é, é, não ficou nessa, então, já vamos, já vamos, já vamos examinar, ok, tem que tirar aquilo ali, de fora, só para depois achar, para encontrá-la, vou tirar o outro lado, depois, já vai tirar o outro lado, já tem que ter um número, certo, lá cá, vamos ver se é que tem uma, e a gente que sei, que nesse lado, é o outro lado, cá está, sabes, que é mesmo a alargar, este, este carpuzo aqui, agora, eu já posso, lá, alargar o, baixo para cima, estamos, agora, É um bocadinho difícil pessoal, não é fácil, bora por aqui um bocadinho assim. Tentar o pastel, para a gente ir trabalhar não é? O que eu cheguei agora é tudo branquinho, tá pequenininho. Vamos lá, vamos lá. Aqui está tudo por fora. Eu como não tenho a oficina profissional, não tenho as chaves todas para isto. Portanto, pessoal, a mecânica tem tudo, eu não tenho. Tenho algumas, mas não tenho tudo. Tenho quase tudo, falta o resto. Depois deste carro já eu vou pôr os mais fáceis para pôr o que está dentro. Aqui está só, aí está ela. É difícil, mas sei. Pronto, atenção que estão, é como se diz. Pessoal, às vezes mais vale o jeito que é pôr-se. São coisas, ok? Que é assim mesmo. Agora, portanto, agora o que é que está segurando? Ok. E porquê que tirar a correia? Porque a correia ainda está à volta. Como vê o problema, não se não correia. Porque a correia, isto como partiu, aqueles chaves como partiu, a correia saiu do... 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 do botelé, não é? Do botelézinho, que é o que faz a... a transmissão espirar e então, assim, lá. A transmissão espirar, então, assim, lá. A transmissão, olha, assim. E já vou voltar, já vou ver se essa transmissão já sai. Portanto, vamos lá. Aí, gente, olha o que vocês aqui. Tchau, tchau, tchau.